A próxima fronteira da conexão de internet das coisas está no satélite. E quem vai explicar mais sobre isso é o Eric dos Santos, que é diretor de vendas da Simcom para a América Latina. Estamos falando de NB satelital? Sim. O NB satelital promete ser a próxima revolução da conectividade 4G, 5G para os dispositivos de IoT. Então, o que até então estava limitado à cobertura terrestre das operadoras, agora permitirá se expandir para praticamente qualquer lugar no mundo, como aplicações de fazendas, monitoramento de gado, chamadas de emergência para quem está fazendo camping ou até fazendo em florestas e tudo mais. Então, o NTN promete ser um quebra de paradigma na questão de conectividade global. inclusive até para monitoramento de caminhões, inclusive. Porque hoje, uma boa parte das frotas hoje de caminhões no Brasil, eles têm uma dupla conectividade. 4G, convencional, e uma conectividade que eles usam hoje um modem satelital grande, caro, e que vai cair numa ordem de grandeza de 10 vezes o custo, esse modem. Sendo que esse modem que a 5G está trazendo para o Brasil agora, ele promete ser terrestre e satelital ao mesmo tempo. Então, vai ser uma integração muito grande e uma redução de custo muito grande na logística e também nas aplicações de IoT aqui no Brasil, a partir de agora. Você falou que vocês estão trazendo isso para o Brasil agora, né? Me fala um pouquinho do estágio, o cenário hoje de IoT, como eles estão se conectando e em quanto tempo vocês vislumbram que haja essa mudança para esse NB satelital? O produto, ele já está em produção em massa, agora nós estamos em fase de certificação Anatel, né? Todos os produtos precisam ser certificados na Anatel e a constelação de satélites, né? Que é com a Skylo, né? Em parceria com a Qualcomm, ela deve começar a partir de 2025. Ou seja, nesse momento agora, existem apenas satélites de teste, né? Para fazer testes de transmissões e recepção de dados, porém, a partir do próximo ano é prometida uma cobertura no Brasil pela Skylo, né? O que a gente vem comentando com a Qualcomm, que é o nosso parceiro, que é o fornecedor do chipset que nós utilizamos no nosso modem, né? É uma parceria, sim, com a Qualcomm também. Então, a gente está falando de satélites de baixa órbita? Vai depender do que a Skylo contratar na região. Então, pode ser satélite de baixa órbita ou de alta órbita. O que eu imagino que no primeiro momento seja, seja um de alta órbita, e no segundo momento eles vão expandindo a constelação de baixa órbita para poder fazer a cobertura, especialmente com antenas menores, né? Porque o alta órbita, ele tem um problema que ele te exige ter uma antena, muitas vezes, grande, né? Uma antena que, muitas vezes, não cabe em um dispositivo IoT. E a baixa órbita pode permitir essa redução, essa miniaturização do dispositivo, ao ponto de que um dispositivo pequeno consiga comunicar com o satélite. Vocês estão fazendo esse lançamento no Future.com. Qual a importância de estar no evento, de fazer o lançamento aqui? Olha, a Future.com é um dos principais eventos aqui do Brasil hoje no nosso segmento de eletrônica e indústria eletroeletrônica. E nós consideramos que o evento é um principal chamariz para os nossos clientes e até clientes que ainda não... Empresas que não são clientes da Simcom virem conhecer os nossos produtos e conversar conosco aqui. Então, para nós, a importância é muito grande. É a segunda vez que a Simcom participa. Ano passado foi o primeiro ano. E esse ano, nós confirmamos novamente o investimento na feira. Muito obrigada. Espero te ver ano que vem. Muito obrigado, viu? E fique por dentro de todas as novidades do Future.com 2024, acessando as nossas plataformas digitais. E até a próxima vez que a Simcom participa,